Hoje a gente volta aqui a antenar vocês sobre tudo que acontece relacionado ao mundo do Trap, do Hip Hop e também do Rap. Então a gente vai trazer bastante notícia pra vocês no vídeo de hoje. E hoje a gente tem notícia de grandes nomes aí na cena, como por exemplo o nome de Wipe and Amir, Tyga, City Girls, XXXTentacion, Lil Pump, Lil Baby, DaBaby, Iggy Azalea, Ness e também temos aí o novo álbum do Rei Leão e também notícia sobre Tay-K. Então vamos trazer o vídeo de hoje pra vocês, a gente tem bastante coisa pra falar aí, bastante notícia pra antenar vocês sobre tudo que fica ligado, essa é a função do nosso canal. Então vamos começar com o vídeo, mas já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de quando eu soltar aquele vídeo novo. Não deixe de me seguir nas redes sociais, é muito importante que você me siga lá. E também não deixe de ir no primeiro link na descrição que nada mais é do que a minha música nova, segundo link vocês sabem também, meu canal de vlogs e terceiro link vocês já estão ligados. Nada mais é do que a minha loja de sneakers. Então vamos começar com o vídeo. Já começa o vídeo trazendo pra vocês a nova música do XXXTentacion que foi solta pra gente aí na internet. Uma música que já havia sido questionada há muito tempo, muitos cogitavam a possibilidade de ser um possível funk, mas nada mais era do que o que, rapaziada? Uma espécie de versão reggae juntamente do X com o filho do Bob Marley e também a presença de Steve Landon e também Vibes Cartel. A música tem até que sido bem aceita, conta com 99% de likes se comparado aos dislikes e já tá aí com mais de 2 milhões de visualizações em cerca de um dia de lançamento. Eu já trouxe o react dela entre aspas pra vocês, vocês podem ver, no qual eu expresso a minha opinião sobre esse som. Ficou um som tanto quanto diferente, mas eu particularmente curti essa junção. Eu acho que pode sim conquistar uma, vamos dizer aqui, visibilidade de acordo com o tempo e todo mundo tá curtindo bastante. Então se você não escutou a música, já pode escutar. Ainda falando sobre lançamentos, eu vim falar pra vocês de YBN Namir novamente, tá ligado? YBN Namir também é um nome que se mantém aceso na cena aí, mesmo com todos os altos e baixos que a cena apresenta pra gente. Ele vem aqui agora e soltou a música pra gente juntamente com o Tyga e também City Girls, que nada mais é do que a música que leva o nome de Fuck It It Up. A música conta aí com basicamente cento e poucos mil views, melhor dizendo, nos primeiros dias de lançamentos, coisa que particularmente eu acho pouco pra feats que tem tido aí na cena, né? Como por exemplo, feats com o Tyga e City Girls, que são grandes nomes aí relacionados pra gente. Mas enfim, o YBN Namir já teve a sua ascensão tanto quanto constante maior aí há um tempo atrás, mas hoje em dia continua se mantendo na cena. Eu particularmente gostei da música, achei bastante interessante. Esse feat com o Tyga aí, como vocês sabem, provavelmente vai dar uma relevância muito foda. Pro nome da música também pode conquistar um espaço muito relevante, mas vou deixar o som passar pra vocês aí, pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. Agora a gente fala também de Ness. Pra quem conhece o Ness aí já sabe que é um dos grandes nomes aí de muito tempo na parada, tá ligado? Ness é um rapper extremamente interessante pra gente. E mano, o Ness é tipo das antigas, tá ligado? E o cara ainda se mantém muito vivo na cena, ainda expõe a sua opinião de diversas e diversas formas. E é um cara que ainda tá com nós, tá ligado? Porém ele lançou pra gente aí a sua nova, vamos dizer que tape, que leva o nome de The Lost Tapes 2. Que já teve a versão 1, como vocês sabem. E ela foi solta aí pra gente no seu canal oficial, no qual aí tá tendo até que uma relevância um tanto quanto interessante. O Ness é um nome bastante que legal, já é das antigas, tem músicas aí de 10 anos atrás. Então se você curte aí, escutar uma artista meio que da Old School aí e que também passa uma visão um pouco diferente do que tá sendo passado pra gente nos dias de hoje. É da hora de você escutar o Ness também. Agora a gente vai falar sobre o caso do TK, tá rapaziada? A gente vai falar sobre o caso do TK aí que tá sendo bem complicado pra gente e a gente tem que expressar uma opinião sobre isso aí. Porque é isso que vocês esperam aqui da gente, tá ligado? E também a questão das notícias. Eu vou falar sobre o TK no vídeo de hoje aqui no canal e novamente sobre o seu julgamento que tá acontecendo pra gente aí. O TK está sendo julgado aí durante essa semana. E o que eu vim trazer pra vocês, já vou ser bem direto, é que é o seguinte. Ele foi declarado culpado, tá rapaziada? Então pra vocês terem noção, o bagulho aí é tipo bem tenso mesmo. O TK foi considerado culpado de um homicídio, mas não em si de ele ter cometido o homicídio, mas dele estar presente nisso tudo. E ele também se declarou culpado de outras coisas aí, se você vem acompanhando os vídeos aqui no canal. E aí mano, basicamente a gente tem visto a situação do TK se, vamos dizer que, mano, ficar bem mais complicada com o tempo. E o bagulho do TK é o seguinte, a gente vazou um vídeo pra gente aí, que eu já trouxe aqui no canal pra vocês. Que nada mais era do que um vídeo do TK meio que chorando quando ele tava sendo interrogado. Esse vídeo aí viralizou bastante na internet aí. E como vocês sabem, TK tem apenas 16 anos, rapaziada. TK não é um adulto de, pô, 35 anos aí que já sabe com o que vai arcar e todas as responsabilidades da vida. Mas enfim, sobre o TK ainda eu continuo falando, ele foi considerado culpado do homicídio e pode pegar aí cerca de 5, até mesmo 99 anos de prisão. Pra vocês terem ideia. Timor McIntyre é o nome de TK47. E daí, cara, o bagulho agora fica bem mais complicado. E isso tudo vai decidido durante uma audiência que basicamente tá acontecendo no dia de hoje. A gente vai ver aí o que que vai acontecer de fato. Mas o negócio é o seguinte, rapaziada. Já vou avisando pra vocês e já se preparem. Donald Glover, que nada mais era do que tchau desse gambino, também expressou pra gente uma opinião sobre o TK47. Mas, tipo, disse algumas paradas sobre ele. Ele disse basicamente isso aqui, ó. TK tinha 16 anos e estava em fuga por um assassinato quando fez a música The Race. É uma história real de J.C. James. O vídeo de The Race hoje tem mais de 173 bilhões de visualizações. Que é uma música de sua mixtape. Olhe para essa criança. Ele é um bebê. Ele nunca teve uma chance. Vocês estão esquecendo o que é o rap. Rap é... Eu não importo com o que você pensa da sociedade. É apontando o seu dedo por eu chamar mulheres de beats. Ou seja, é meio que uma fórmula de dizer. Um garoto negro no Texas com um assassinato em cima dele. Ele definitivamente vai morrer e é triste. Mas de fato é isso, tá ligado? Eu acho que basicamente o TK, ele não vai, tipo, sair dessa. É só minha opinião, tá rapaziada? Eu não costumo expressar ela assim. Mas eu acho que é bem complicado. A situação dele está cada vez se tornando mais, vamos dizer que, embaçada. Uma bola de neve mais ainda negativa. E eu acho que ele não vai conseguir se livrar desse caso aí. E muito menos aí sair de boa desse bagulho não, tá ligado? Provavelmente há alguns anos ele vai pegar aí. E novamente a gente vai ficar mais um tempo sem ver TK na cena. E quem sabe se ele pegar, tipo, uns 40 anos aí, vocês sabem, né? A gente só vai ver TK aí quando sair, tipo, quando já estiver bem mais velho. Quero que vocês comentem sobre a situação dele aí. Que eu quero saber o que vocês têm a dizer. O Lil Pump também soltou pra gente um novo single aí. Juntamente com o Quavo e também com o French Montana. O single aí leva o nome de Post To Do. E foi uma música que já foi viralizada há um tempo atrás, entre aspas, aí. Nas suas mídias sociais com o trailer. Essa música aí leva o nome de Post To Do, como eu disse pra vocês. E em mais ou menos aí, uns dois dias aí, até se completar. Ela já vai causar aí quase um milhão de visualizações. E até que tá sendo muito bem aceita pela rapaziada. Por ter uma pegada um pouco diferente do que a gente vinha. Tipo, o Lil Pump tava apresentando pra gente, tá ligado? Ele tava meio que largadão na cena aí. Meio que soltando os bagulho aí meio sujo. Assim, ah, vou só gravar isso aqui e vou soltar. Porém agora meio que nessa música ele deu uma apertadinha de cinto ali. E falou, ah, eu vou fazer um bagulho da hora. Se você não escutar essa música, eu vou deixar passar pra vocês aí agora. A Igaz Aleia também soltou o seu álbum pra gente. Que eu já vinha falando pra vocês aqui no canal já é de um tempo, tá ligado? E Igaz Aleia soltou o seu álbum que leva o nome de In My Defense. E conta com várias e várias e várias faixas aí pra gente. Como por exemplo, faixas de grande renome aí. Participações como por exemplo, Freak of the Week. Juntamente com o Just D e vários outros sons aí. Também fit como Cash Doe. A Igaz Aleia, como vocês sabem, ela tem um nome bastante relevante na cena. Ela é uma artista de grandes e grandes sons aí. Que tem a possibilidade de conquistar um espaço muito relevante. Já emplacou várias e várias hits na cena. Não tem como negar que ela é hitmaker nata. Mas enfim, vou ver como é que tá esse álbum dela aí. Se vocês não escutaram ainda, pode escutar. Porque depois eu vou expressar a minha opinião pra vocês. Agora a gente vai falar também do álbum do Rei Leão. Ah, mas por que você vai falar do Rei Leão? Porque tem grandes nomes aí também relacionados ao contexto do hip hop. Que participaram desse álbum. Nada mais é do que nomes como por exemplo, de Beyoncé, Kendrick Lamar, Jay-Z, Charles Gambino e outros. O álbum do Rei Leão aí de fato é um, vamos dizer assim, uma soundtrack, melhor dizendo né. E que tem uma possibilidade também de conquistar um espaço muito relevante. Um grande exemplo disso foi o álbum do Pantera Negra. Que tem todo por trás do Kendrick Lamar. E pô, o álbum é um estouro, tá ligado? Todo mundo já escutou o bagulho e fala, nó, eu gosto demais da parada. E eu particularmente também como pessoa curto muito. Mas enfim rapaziada, de fato se você não escutou esse álbum aí, entre aspas, essa soundtrack do Rei Leão. Eu aconselho pra você escutar que talvez você goste bastante também. E pra finalizar com chave de ouro a gente vai falar de Lil Baby. Sim, a gente vai falar de Lil Baby aqui no canal hoje. E também em junção com outro Baby, que é o da Baby. A junção dos dois artistas aí aconteceu pela Quality Control Music. E vem na música que leva o nome de Baby. Que tem uma arte um tanto quanto bem interessante. Que é um aeroporto ali, todo colorido. E essa junção desses dois artistas, ela já vem sendo esperada há muito tempo mesmo. E tipo, são artistas que tem um peso muito grande nos Estados Unidos. E são artistas muito relevantes. Eu particularmente gosto bastante das músicas do Lil Baby. E também o da Baby eu tenho aprendido a gostar bastante dele. É um cara que tem me chamado bastante atenção. Se você nunca escutou nenhum dos dois nomes, eu acho que é interessante você escutar pra que você agregue aí no seu contexto musical. A música tem basicamente três dias de lançamento. Só o áudio já conta com mais de um milhão e trezentos milhões de views. E trezentos mil views, melhor dizendo, né? O da Baby tem crescido bastante. Tem feeds aí com offset e vários outros. Lil Baby, vocês sabem, que é o cara que domina a cena aí. Também em vários outros quesitos. Então se você não escutou esse som, escuta um pedacinho aí pra você curtir. Mas rapaziada, eu quero que vocês comentem aqui sobre esses lançamentos que a gente falou no vídeo de hoje. Mas também principalmente relacionado ao caso do TK, tá ligado? Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo. Vocês acham que o TK vai sair dessa aí? O TK vai de fato conseguir sair dessa parada? Tipo, ah, vai ser liberto? Não vai ser? Eu quero que vocês expressem a opinião de vocês aqui embaixo. Porque ela é muito importante, mano. O TK é um cara que tá passando por uma situação um tanto quanto bem diferente. E eu quero saber o que vocês têm a expressar dele aqui embaixo. Não deixe de comentar sobre o lançamento do Lil Baby, com o da Baby, do Lil Pump, do XXXTentacion, do IBN Amir, do Ness e também da Igazaleia. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você gostou, você já tá ligado. As minhas redes sociais estão aqui embaixo. E, mano, se você tiver gostado, você já tá ligado. Já me segue nelas. Não deixa também de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho pra receber as notificações. Primeiro link nada mais é do que a minha música nova. Segundo link, meu canal de vlog. Terceiro link, minha loja de sneakers. É nóis. Tamo junto e até o próximo vídeo.